Agora a gente fecha a cara, porque agora, minha amiga, a notícia é ruim, triste. A gente começa o dia de hoje, na parte policial, falando da explosão de um posto avançado do Banco do Brasil, na cidade de Puxinanã, a Grécia da Paraíba, na madrugada desta sexta-feira. O impacto da explosão destruiu parcialmente a agência bancária e residências próximas ao local, você vai ver aí. É, acabaram de arrombar o banco aqui, Banco do Brasil, em Puxinanã. Era por volta das duas horas da madrugada desta sexta-feira, quando o alarme de uma agência do Banco do Brasil, em Puxinanã, disparou. A agência foi alvo da ação de seis homens que tentaram arrombar o local. De acordo com informações da polícia, os criminosos chegaram em um carro e uma moto e explodiram parte dos caixas eletrônicos, na tentativa de levar o dinheiro dos equipamentos. Imagens feitas pela população mostram que o impacto da explosão destruiu muros, portas e equipamentos não só da agência, mas também de imóveis ao redor. Os bandidos conseguiram fugir e, até o momento, ninguém foi preso. Pois é, fizeram aquela ação, né, lá no Curimataú, inclusive a morte de sete supostos assaltantes de banco, mas, pelo jeito, é muita gente, viu? Porque sobrou gente que foi lá para Puxinanã ontem e fez essa ação aí. Então, vamos lá.